Há um tempo atrás, eu estava com meus amigos e eu fiz a seguinte pergunta. Qual a pessoa mais famosa do mundo? Eu conversei com eles ali e nós chegamos a uma conclusão na hora, mas eu decidi fazer um vídeo sobre isso. Para saber isso, primeiro vamos ter que saber o que é ter fama. Qual o sentido da fama ou o que é fama? Então, pesquisando no Google, aparece que fama é um conceito formado sobre algo ou alguém. Reputação, renome, celebridade, condição do que é muito conhecido publicamente. Tua fama te precede. Ou seja, uma pessoa famosa é uma pessoa conhecida por muitas pessoas, tanto no sentido bom quanto no sentido ruim. E baseado nisso, eu decidi tirar Jesus, que é a pessoa mais óbvia para ocupar esse cargo. As pessoas conseguem ver ele em nuvem, roupas e em muitos lugares. Na verdade, não vamos contar qualquer religião dessa lista para deixar as coisas mais difíceis. Então, só vamos contar pessoas normais, ok? E nada melhor que começar esse tema falando de influências em redes sociais. Então, vamos começar aqui com o Whindersson Nunes. Ele tem quase 60 milhões de seguidores no Instagram e tem vídeos com mais de 100 milhões de views no YouTube. Além de que ele já fez parcerias com marcas gigantes, como a Subway, ele já se encontrou com várias celebridades que também são mundialmente famosas. Ok, agora vamos um pouco mais além. Neymar Jr. Ele tem mais de 200 milhões de seguidores no Instagram e vídeos com mais de 300 milhões de views no TikTok. E é reconhecido mundialmente por ser um jogador que atua em vários países. Acho que ele é uma das pessoas mais conhecidas do Brasil. Mas não devemos ficar só nas redes sociais, porque temos várias pessoas que são mundialmente famosas e não tem muitos seguidores nas redes sociais, porque na época deles não existia YouTube, Instagram e outras redes sociais. Um nome brasileiro, por exemplo, é de Pelé, que é mundialmente famoso e é um grande competidor para ser uma das pessoas mais famosas da Terra. Podemos ir para nomes de presidentes, como o Lula, que é presidente do Brasil e também é mundialmente famoso. Já que ele é presidente de uma nação grande, a maioria dos países conhece ele. Além de que ele já se encontrou com vários outros presidentes e celebridades. Continuando na presidência e indo para a América do Norte, temos alguém que eu acho que é mais famoso que o Lula. O Biden. Que é presidente de uma das maiores nações do mundo. E se tem alguém que é mais famoso que o Biden, é o Obama. Acho que já deu para perceber que é meio complicado para saber qual a pessoa mais famosa do mundo. Porque você vai falando nomes e já vem outros na mente. Tirando o fato que eu ainda nem citei gênios super importantes para a humanidade, como o Isaac Newton, o Leonardo da Vinci, o Albert Einstein, que é o gênio mais famoso que tu pode imaginar. Vai surgindo cada vez mais nomes. E aproveitando, pense você também qual a pessoa mais famosa do mundo. Talvez um físico, um jogador muito famoso, um cantor. Comente aí embaixo. Eu poderia ficar muito tempo falando diversos nomes aqui. Pulando de um para o outro. Mas agora eu vou falar a conclusão que eu cheguei. A resposta para essa questão, na nossa opinião, pode ser três pessoas. A primeira e mais provável é Michael Jackson. A segunda pessoa é Albert Einstein. E a terceira, que é o maior vilão da história da humanidade, Adolf Hitler. Eu realmente estou em dúvida de qual dessas três pessoas é a mais famosa. Então comente aí qual desses três nomes você acha mais provável de ocupar esse cargo. Na realidade, ninguém pode dar essa resposta, precisamente. Porque é uma pergunta muito difícil. Imagina tu ter que entrevistar todas as pessoas do mundo. Eu acho que isso é impossível, por enquanto. Para ter certeza que minha conclusão não estava errada, eu fui pesquisar no Google. O primeiro site que apareceu se chama Segredos do Mundo. E o que ele diz é que em primeiro lugar está Jesus Cristo. Em segundo lugar está Maomé, que é mais uma pessoa de religião. Em terceiro está Michael Jackson. Em quarto, Adolf Hitler. Em quinto, Albert Einstein. Agora eu fui pesquisar em outro site para ver se todas são iguais. Então eu pesquisei nesse site chamado Top 10+. E o primeiro lugar era Jesus, obviamente. Em segundo estava Maomé. E em terceiro estava Isaac Newton. No outro site ele estava em sétimo. Vendo isso dá para perceber que é bem relativa essa resposta. Nesse momento está aparecendo dois vídeos na tua tela. Então pode clicar em um desses dois vídeos e continuar me assistindo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Meu nome é Vini e falou. Obrigado. 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 Obrigado.